Sou jardim, eu estarei na viração do dia, dia após dia Lá estarei, não fugirei, mas do sangue me lavei, do sangue do poder Eu ouvirei a sua voz, e me chegarei a ti, com meus lábios te beijarei E segurando a tua mão, contigo andarei, sob as metas de fogo Mas assim, aos seus olhos, Senhor, pode estar em pergunta a mim Aqui estou, esperando um monte, pois o sangue me lavei, do sangue do poder Onde estás? Senhor, aqui estou É comigo Você ainda não é amor Seja a ti, Senhor Tudo parece igual Continuo andarei Sim as pedras de fogo Amém. Amém.